atenção que eu já aberto agora agora vai e aí galera beleza coligado aqui iniciando mais um vídeo como vocês estão bom mesmo aqui vocês estão vendo aqui ó o negócio do canal 307 inscritos graças a deus então é hoje vocês estão vendo ele também a bicicleta a bicicleta eu já gravei três vídeos né esse aqui eu vou postar mas eu já gravei já gravei três vídeos três vídeos pra acertar nenhum que eu tenho que falar a jante eu vou lá é os três mano sempre eu falo bicicleta hoje a gente vai pintar a jante da bicicleta de alan como vocês podem ver ali ó ela vermelha e essa daqui dianteira e traseira então galera ele trouxe pra mim mano sem isolar e pensa no cara que está com a preguiça pra isolar essa gente mano eu acho que não vou isolar não mas pra ficar bem feita isolar bem isolar é ficar bem certinho mesmo tem que isolar certinho tá ligado pintar tal vou dar uma dica pra vocês pra não ficar escorrendo e ainda tipo assim ele veio de lixar com a lixa normal ele lixou com um com faca mano aí como é que ficou eu não sei se está focando não sei se está vendo aí ó como é que ficou mano ó tá vendo ó todo negoçado eu vou dar uma mão de de lixo uma mão de lixo é uma mão assim tá ligado deixando assim com a lixa 320 pegar aí pra vocês ok galera ó essa aqui que a lixa 320 mano tá vendo ó eu só tenho esse pedaço aqui galera ó só tô tendo esse pedacinho mas tá vendo aqui ó deixa 320 é uma das melhores assim pra você lixar dá um acabamento certo e também galera eu acabei de olhar ali eu tava olhando pro chão ali porque eu pensei também que um cara me perguntou não sei se ele é escrito ainda ou se ele é escrito né ele chegou lá no facebook me perguntou é ele é escrito né mano por ele ter me perguntado qual massa eu usei no vídeo por mim a bairro que eu falei a massa só que entendeu muitos não entenderam eu vou repetir aqui de novo brasilux brasilux é massa de polir número 2 automotiva com água viu galera mas né tipo assim be água não precisa de água não precisa de água não só você passar com pano tem um vídeo que eu vou deixar na descrição como polir e aí a estoura também aqui ó estou aqui também não pode ser qualquer uma sendo estou não tem negócio de marca não estou com o minhas e não tem nada de marca não marca mesmo só marca mesmo só a marca mesmo só a massa mesmo a estoura não tem esse negócio de marca não então galera vamos aí vazar por e aí galera beleza voltando aqui eu tomei perto assim galera porque tá um vento do caramba aqui o som deve estar meio ruim aí por causa da ventania e também a câmera deve estar balançando um pouco porque meu tripé de cano como eu não sei se eu já falei com vocês eu fiz um tripé de cano vou fazer outro vídeo como fazer um tripé que a galera me pediu bastante e aí sim galera estamos aqui ó a tinta com a lojinha também não branca e a roda da bicicleta vou tirar o celular aqui para não pintar o celular junto também e vamos nessa né galera como eu falei para vocês a lixa 320 vou pegar a água ali né que tem que ser com água a lixa tem que ser com água e já já eu volto então galera voltei voltando aqui peguei no pote aqui mesmo aí você molha assim ó deixa ó passa na água assim mano ó vai lixando até até sair um pouco do vidro lembrando galera jante jante não precisa passar faca parabéns velho valeu aí jante não precisa passar faca igual ele passou aqui ó como eu mostrei para vocês tá tudo errado não precisa passar faca nem sei se vocês estão vendo aí que meu tripé é meio baixo meio alto né no caso não sei se vocês estão vendo aí mas então galera assim que eu terminar de lixar aqui eu volto então galera voltando aqui é eu gravei pintando galera gravei tal só que mano deixa eu explicar para vocês porque eu não vou colocar o vídeo pintando mano a tinta deu merda tá ligado deu merda e no que eu fui mostrando para vocês a tinta foi escorrendo tá ligado aí vai ficar um vídeo meio pai então eu já vou falar aqui para vocês porque eu não vou colocar o vídeo pintando porque a tinta estava estragada não foi culpa minha mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou mesmo com a tinta estragada mano aqui ó galera mesmo com a tinta estragada tá vendo mano deu para dar um brilho mano ó tá vendo o brilho que deu ó só que aí teve umas partes mano desse aqui tá vendo teve umas partes que ficou uns pontinhos mano a tinta tá ligado meio que empolou não tem eu fui dando um jeito porque não foram as duas que estava estragada deixa eu ver aqui ó essa aqui olha essa aqui tá não deixa eu ver qual que tá mais cheia aqui não essa daqui tá estragada e essa daqui tá boa entendeu galera que a mais cheia daqui que foi a que menos usei não tivesse ao contrário é sei lá mas eu sei que uma dessas duas aqui tá estragada e eu não lembro qual que foi mais só sei que a que ferrou com tudo foi uma dessas duas então galera mas mesmo assim ó deu para mim pintar tá vendo ó ficou com brilho dá para ficar filé eu vou ver se eu consigo dar a última mão mano mas daí eu vou finalizar eu vou finalizar o vídeo por aqui tá ligado não vou fazer o especial de 300 inscritos nesse vou postar esse hoje sábado à noite vou postar esse esse não vai ser o de 300 inscritos o especial de 300 inscritos especial de 300 inscritos eu vou fazer amanhã domingo porque já tá anoitecendo e de noite e minha claridade não é muito boa mas se galera vão me desculpando mesmo não foi culpa minha mano não foi culpa minha ter acontecido isso foi culpa da da do spray essa colo jim mano tava até elogiando ela mano é uma das melhores uma das melhores marca de tinta essa colo jim e não sei porque aconteceu isso mas fazer o que né velho hoje não foi a sorte entendeu e mano boa dica sempre insola viu galera isola como já falei no começo do vídeo sempre é bom isolar eu não isolei porque a parada não é minha tá ligado eu tinha que fazer um trem bom mano mas pô vou ficar meia hora isolando a parada que não é minha eu falei com o dono o dono falou a darada não pode pode pintar desse jeito então tamo aí pinta então pintamos né mas ficou desse jeito aí só peço desculpa o dono que vai assistir mas ele vai entender que não foi culpa minha e é isso galera alguns aí ia trocar mas ficou como ficou mais ou menos aqui deu pra pintar não ficou lá essas coisas não tá ligado mas ficou mais ou menos deu pra pintar dá pra colocar na bike tá ligado depois jogar o pneu dá uma tá vendo galera quando fica assim também ó quando fica assim mano vocês dão uma lixadinha e boas fi mas se galera finalizar o finalizar o vídeo por aqui mesmo e aí